Primeiramente, eu queria pedir licença às Ancestrais, né? Que chupa que me dê sabedoria na hora de passar a mensagem. Nós somos artistas, por ofício. E isso nos faz estar no front da resistência. Ritmo, groove, melodias africanas e afro-brasileiras. Afro-rock, mais guitareiro mesmo, assim. Muito mais fácil juntar essa ideia de afro-rock. Porque guitarra é rock, meu. Ninguém escuta isso. Para mim, fazer esse som é trazer todos os tambores para as cordas, né? Para que gere esse dendê. Toda essa herança, toda essa ancestralidade dos tambores, né? Para o ritmo da bateria, para o beat, para a batida. É isso que eu acho que dá essa cara também para o nosso som. A pesquisa que ele tem com a guitarra africana e o conhecimento que ele tem da cultura tradicional. O cantador e a cantadora, eles são responsáveis pela manutenção da ancestralidade dentro da cultura de matriz africana. A música e o corpo, elas são ferramentas da ancestralidade para mim. Elas são partes fundamentais dessa ancestralidade, né? Essa musicalidade africana e depois afro-brasileira, ela é uma chave de ligação principal, assim, para estabelecer uma relação entre o que é ancestral, o que é antigo, com o que a gente consegue viver e estabelecer hoje. Que é para invocar a energia certa no momento certo, no local certo, para a gente moldar energias e fazer desse mundo o que a gente acredita que é o melhor para ele. Acho que é bem isso, né? Religar uma coisa a outra. Religar os ancestrais com a atualidade. Exato. 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 Exato.